Veja o gato, veja o gato, veja o gato, veja o gato. Não é brincadeira, vou vestir meu manto, manto, o alvo e o negro. Tem que ter respeito, namoro a camisa. Vou com o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. La 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 yala, 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 la la yala. La la yala, la la yala, la la yala, la la yala. Aplausos Aplausos Aplausos